Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez na 75ª Assembleia Geral da ONU. Mas antes eu peço que se você é de direita, é conservador e apoia o presidente Jair Bolsonaro, que você se inscreva no meu canal. Ao final do vídeo, se você gostou, você deu o seu like. Se não gostou, deu o seu dislike. O que a imprensa e a esquerda estão criticando no discurso do presidente? Bom, em primeiro lugar, ele disse que alertou desde o início que era necessário se preocupar tanto com a pandemia quanto com a economia. Se preocupar com a saúde da população e com a saúde da economia. E isso está provado agora que é uma verdade. A economia agora está sofrendo e o presidente tinha falado lá atrás sobre isso. Então, não tem nenhuma mentira nisso. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. E, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver. Em segundo lugar, ele disse que somando todas as parcelas do auxílio emergencial daria aproximadamente mil dólares, que teria sido repassado a mais de 60 milhões de pessoas. Também não é mentira. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil. E talvez um dos maiores do mundo. O presidente também falou sobre a preservação do meio ambiente. Falou sobre a Amazônia e falou sobre o Pantanal. O presidente também fala que nós usamos apenas uma pequena parte do território nacional que é destinado à pecuária e à agricultura. E, mesmo assim, nós somos o celeiro do mundo. E nunca exportamos tanto alimento como estamos exportando agora. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das dez maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar ao sexto da população mundial. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e a agricultura. Números que nenhum outro país possui. Também na Califórnia está ocorrendo incêndios, queimadas de grandes proporções. E lá a imprensa tem divulgado também. Só que lá, por incrível que possa parecer, a culpa é do aquecimento global. E aqui no Brasil, tanto as queimadas que estão acontecendo na Amazônia quanto no Pantanal, a culpa, segundo a imprensa, é do presidente Bolsonaro. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. E por último, o presidente falou também ali sobre a Venezuela, falou sobre aquele episódio onde o navio derramou petróleo na costa brasileira. E o presidente atribuiu essa responsabilidade à Venezuela, porque o petróleo, depois de alguns testes que foram feitos, foi constatado, sim, que era um petróleo de origem venezuelana. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. Então, meus amigos, não teve nenhuma mentira no discurso do presidente. Ele apenas disse verdades que são doloridas para a imprensa e para a extrema esquerda ouvirem. Então, novamente, eu peço que se você gostou desse vídeo, você curta e compartilhe e, principalmente, se inscreva no meu canal. E que tenhamos todos uma semana abençoada por Deus.